E aí galera, beleza? É isso que eu faço para Fatales, trazendo aqui para vocês uma nova série no canal, Devil May Cry 5. E aí, chega! Agora vamos ver o 5. E estamos aqui no menu principal. Vamos lá. Bom, galera. Tem um resumo bem interessante aqui. Para quem não jogou os outros, tem um resumo da história. Vamos passar ela primeiro, para vocês ficarem por dentro da história, beleza? Então vamos lá. E aí Amém. 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 E aí já entra na história do Devil May Cry 5. Beleza, então vamos para o game. Prólogo. Eu joguei a demo, tem aqui no canal também. Vocês podem dar uma olhada e agora estou com o jogo definitivo. Tchau. 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 Você nunca teve tantos problemas. Você vai fazer isso, Dante? O que eu estou fazendo fazendo com meu tempo aqui? Ele tem isso. Você não deveria desistir esse demon. Depois disso, ele que pegou o seu lado direito. E ganhou um monte de poder. Estou longe. Estou deixando. Eu sugiro que você não caia por trás. Sim. O cara mover é sinistro, hein? Ok, V. Você é um cara interessante, mas você está certo. Eu tenho um escorreio para lidar com esse filho de puta. É isso aí, Nero. Galera, estou comando. Estou curioso para saber. Como vai desenrolar isso? E começamos aqui. Quero mim. Vamos dar uma olhada no menu aqui. O que temos? Já tenho 30 mil orbs vermelhos que ganhei por ter jogado a demo. Não usado. Posso repetir a missão. O que você disse? O que você disse? Dante. Vamos lá acompanhar o Dante e o V. Pulo com chute. Pulo com chute. Ah, na parede. Cara, que gráfico da bichinha, hein, meu? Primeiros inimigos? Eu posso te levar sem armes! o zinho definição já da próxima carinha agora o travaral segura rb o 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 popstar o 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 caramba o 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 qual será o destino de dante derrotado e deixá-lo para trás o 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 automaticamente o 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 coisinha o 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 chamado de nico o 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 beleza passamos aí a missão 2 vamos para a seguinte aqui o 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